Gente, olha A gente deu mal, né, na hora que o Thanos veio, né Mas a gente vai ter que melhorar Sim, é o Peter Quill Velho A gente, dessa vez, a gente abafou, né Sim, Aranha, a gente perdeu dessa vez Sr. Stark, me diz aí O Thanos pode acabar com a galera a qualquer momento Sim, é verdade O Sr. Stark, o Aranha tá certo O Aranha, o Peter Parker tá certo Você é meu xará, hein, cara Valeu, Peter Quill É, nós somos xará, moleque Peter Quill, você, se eu tiver A gente vai ter que ver outro jeito, né O Dr. Stark tá me meditando com a Mantes e o Drax E agora, o que a gente faz? Meu Deus, velho Nunca pensei nisso, mas eu acho que Velho, eu tô passando muito mal, Sr. Stark Velho, eu tô passando mal Tô passando mal E olha, o... O Minha Aranha, Aranha Não passe, não Não vou Calma A gente vai ganhar do Thanos ainda Um dia, perdendo A gente pode perder uma vez, garoto Mas é na... Aí só venceu a batalha Mas não venceu a guerra Ó, caraca, hein Sr. Stark, por que você não... Não voltou às passas com o Capitão América? Porque o Capitão América tá morto quando era da Terra Ele só era só um... Ele era um soldado da Segunda Guerra Mundial Não, o Capitão América tá vivo O Star-Lord tá... Onde que ele tá, Sr. Stark? Eu não... Não... Quero falar sobre ele Aranha Eu tô... Eu não sou amigo dele Porque ele é brigado com o Capitão América Aranha Sim, mas... É uma longa história Peter Quill Tá bom Velho Drax? O que tá acontecendo, Drax? Mano, Drax, virou pó Cadê? Ai, meu Deus Ele tá virando pó Não Velho, o que tá acontecendo? Peter Quill Não 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 Peter Quill O Sr. Stark O Peter Quill Amantes O Dr. Estran O Sr. Stark O Sr. Stark Me diga o que vai acontecer Garoto, garoto Eu vou vestir a armadura Eu vou vestir a armadura Eu vou vestir o resto da armadura que falta Sim, Sr. Stark Vai Eu tô passando muito mal O Sr. Stark Eu acho que é meu sentido Aranha Pihalho, calma Se acalma Se acalma Eu vou vestir o resto da armadura que eu vou vestir a 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 armadura que eu vou vest